Enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, sem como entender forte. Enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo, sem como entender forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, meus irmãos, que gostosa a presença de Deus. Bem, que gostosa. Nós ainda vamos ter mais uma vigia nesse ano.